Meu nome é Daniel da Escrição e hoje na melodia nós vamos aprender a escala de blues. Para fazer a escala de blues, a gente usa primeiro grau, terceiro menor, quarto, quinto menor, quinto, sétimo menor e oitavo. Dá para usar apenas os três dedos. E essa aqui é a escala de blues. Você pode fazê-la oitavando o tanto que você quiser e repetindo as notas. Esse foi o nosso Melodica de hoje, o nosso blues. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e Melodica!